O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que amplia o direito da mulher de ter acompanhante em atendimentos médicos nos setores público e privado. A medida publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira visa garantir a segurança de pacientes femininas durante as consultas, sobretudo em casos de sedação. Anteriormente, a legislação previa que a mulher poderia ter um acompanhante apenas durante o processo de parto. Com a atualização da lei, o direito foi ampliado para qualquer procedimento de saúde, como consultas e exames. O acompanhante deve ser maior de idade e poderá presenciar o atendimento independente de notificação prévia. Dados do Ministério do Turismo mostram que o Brasil recebeu quase 410 mil turistas internacionais no mês de outubro, patamar semelhante ao mesmo período no pré-pandêmico, quando 413 mil estrangeiros entraram no país. Se comparado com o acumulado de 2022, a entrada de turistas este ano cresceu 74%. Música 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 Música